Conde do Forró A Máquina do Sucesso A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado A Máquina do Sucesso A Máquina do Sucesso A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é de ficante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal Uh ó... Uh ó... Uh ó... Uh ó... Uh ó... Uh ó... Obrigado.